No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu me tornei o player mais forte do nosso servidor de One Piece Eu tô muito poderoso, mas algumas coisas aconteceram Então sejam todos bem-vindos ao One Force B13 Então vamos lá rapaziada que hoje eu tô com um mini problema É, um mini problema Ó, aproveitar que tem um sabo aqui, eu vou mostrar meu problema pra vocês Eu venho aqui no sabo e dou um hit e sim galera, eu não consigo bater em ninguém que tem frutaloguia Até porque eu não tenho o haki do armamento Então minha meta de hoje é conseguir o haki do armamento E pra isso eu vou ter que derrotar esse Luffy aqui Pra tentar pegar o chapéu dele, então vamos lá Luffy e apareça Meu Deus, que isso? Cara, ele já tá usando aqui o haki dele Mas eu tenho a espada mais forte do mundo, então se liga Monkady Luffy Mano, olha isso galera, é mais de 100 de dano por tapa Só por conta dessa minha espada, ela é muito roubada Beleza, eu tenho que tomar cuidado, não pode travar não Minecraft, se não eu vou morrer, não pode travar não Calma aí, eu acho que o Luffy não consegue me acertar porque eu também sou frutaloguia Vamos ver Olha lá, olha lá, ele não acerta Não acerta sim, que isso? Calma aí Luffy Tá galera, ele acerta sim mano, meu Deus Vou até ativar os poderes da minha fruta pra conseguir lutar contra o Luffy Beleza, já vou soltar os dois ataques aqui pra vir um rajadão Se liga no rajadão vino galera Vamos ver o dano que o Monkady Luffy vai tomar Bang, caiu na cabeça dele, meu Deus Nossa, olha a vida dele Arrancou muita vida Minha fruta é muito forte rapaziada Tá, ele ativou o gear, tem que tomar cuidado Bom, mas eu vou usar o haki da observação e eu vou bater com pilhagem nele Eu acho que desse jeito eu já consigo derrotar Beleza, tô batendo bastante no Luffy Ah, ele já jogou o chapéu dele, então eu posso achar por aí pelo chão Boa, derrotei o Luffy E agora eu tenho que ir atrás do chapéu de palha e ver se tá por aí É rapaziada, aí eu não achei o chapéu de palha do Luffy Mas tem um Rayleigh aqui perto da minha base Então eu só preciso ir atrás de outro Luffy Eu vou aproveitar que eu tenho muito dinheiro e vou comprar alguns cartazes com o Lau E aí Lau, você me vende alguns cartazes? Opa, mas é claro que sim meu amigo Então beleza Lau, vou comprar aqui quatro cartazes de procurado contigo E vamos ver se eu tenho a sorte de vir algum Luffy Meu Deus Esse daqui eu não enfrento não, tá? Vamos ver aqui o segundo, o Zoro Oh, 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 o Luffy E um Barba Negra Vou guardar aqui no meu Inve Eu vou guardar esses cartazes tudo aqui no meu baú Até porque eu já tô fazendo uma coleção aqui de procurados E agora eu vou fazer minha segunda luta contra o Luffy Nossa, já vou chegar dando aquele danão dele com a minha fruta, tá? Tomou na cabeça Cara, minha fruta é muito roubada Olha a vida que já deixou ele, cara Cara, rapaziada, dessa vez ele dropou o chapéu Olha isso, meu Deus Vamos pegar que eu só preciso de um É muito engraçado ver um piratinha fraco querendo me bater E eu sou logueia, né? Coitado Vai ser só um tapa, fica vendo Toma E agora eu vou lá falar com o Rain Ah, não, mentira Mentira que esses marinheiros derrotou as minhas ovelhas Ah, não, eu vou me vingar Eu vou me vingar Ninguém derrota minhas ovelhas Nossa, que malditos, cara Agora eu tô bravo, muito bravo, cara Nunca mexa com as ovelhas do 1007 Sério, esse é o maior pecado de todos E hoje iremos inaugurar o nosso cantinho dos inscritos Sim, rapaziada, temos um cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos É o Henrique Alcântara Que nome bonito, hein, maninho? Ele fez esse desenhozinho aí do Luffy na versão Minecraft Que eu gostei muito E pra participar do cantinho dos inscritos é bem fácil Primeiro você tem que deixar o like nesse vídeo Se inscrever aqui no canal E mandar um desenho pra mim lá no seu Instagram Então caso você ainda não me siga Tá aí passando na tela no Instagram Manda seu desenho que você vai estar aparecendo aqui Cara, por algum motivo os marinheiros gostaram aqui da minha base, velho Meu Deus, mas bom Vamos ignorar isso e falar com o Reining Até porque eu quero o meu treino de Haki Vamos comprar esse daqui Porque o que eu preciso é do armamento Vou colocar ele no chão E ativar os poderes da minha fruta Olha isso, ele com o Haki Que da hora Mas já vai tomar aqui na cara, mano Já vai vir o rajadão sincero Tomou Nossa, olha o dano Mano, minha fruta é muito forte, galera A minha fruta é, tipo, surreal de forte Uh, eu tô com o meu modo desativado Pera aí, deixa eu ativar meu modo rápido Nossa, eu consegui dar uma picotada nele E tem dois ramps Toma Nossa, olha o poder da Ioro Olha o poder da Ioro Vindo firme Para de usar o Haki do rei em mim Beleza, já tá ficando aqui com pouca vida Vou soltar aqui o rajadão Meu Deus, tive que usar o Haki Porque travou tudo Nossa, olha a vida dele Vermelha Você não vai regenerar não, pilantra Olha isso daqui Você tá tomando por espada cheia em usuário de fruta Isso daqui é perfeito Tá, eu já vou começar a bater com pilhagem Tá, por favor Que drop muito Haki Tá, ele tá só com uma barrinha de vida Eu acho que já já eu derroto ele Mesmo com essa espada horrível Beleza E prontinho Consegui derrotar o rei Agora, desse jeito aqui Eu consigo fazer o meu Haki do armamento E olha que da hora, rapaziada Toma E olha na espada, tá A minha espada fica muito mais forte Eu vou procurar aquele sabo para derrotar ele Mano, eu encontrei o sabo E tem esse maninho aqui querendo me bater, cara Olha isso Bom, vou derrotar ele só para aumentar o meu balde mesmo Valeu Agora se liga, rapaziada Eu ativo o meu Haki E olha a minha fruta Toma Fruta não, né Espada Olha isso Eu estou dando umas espadadas no sabo Nossa, o sabo é forte Pronto, ativa isso daqui Ativa a minha fruta também Que isso Calma, o sabo é muito forte Meu Deus Olha a minha vida Dá, ele está se teleportando que nem doido O sabo é muito forte Que isso Não fazia ideia que o sabo era forte assim não, cara Toma Vai tomar um rajadão também Tomou um rajadão sincero na cabeça Olha lá Toma Olha ele vindo Nervoso Beleza, usa aqui esse Haki Agora já era Combei os dois aqui já era, sabo Nossa, ele é muito doido de forte, cara Eu não fazia ideia disso Nossa, ele está travando o meu jogo Ah, mano Se eu perder porque está travando Eu vou ficar muito bolado Olha, olha isso Tá, regenera Cara, não para de travar esse jogo Meu Deus Para de travar Eu acho que eu despistei o sabo Que inferno, galera Nossa, fica travando isso daqui Me atrapalha muito Ele vai tacar fogo Na minha Não Nossa, não Não vai ficar assim não Ah, não vai Não vai ficar assim nunca Não vai ficar assim nunca Vai tomar na cabeça aí o rajadão Nossa, tomou Grande Usa o Haki E arrebenta Tá, ele já ficou com a vida vermelha Mano, ele tem que ter o drop muito bom, galera Ele tem que ter o drop perfeito, cara Porque é surreal o sabo ser tão forte assim Ele está muito forte Nossa, olha os ataques da Mera Cara, vai, 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 vai Eu tenho que te derrotar Eu tenho que te derrotar agora Meu Deus Ou você vai me derrotar agora Nossa senhora Que fruta roubada, galera Sai Tá, soltei minha fruta aqui Para me proteger Meu Deus Vai cair lá na cabeça dele Tomou o rajadão Nossa, eu derrotei o sabo com o rajadão, ó Meu Deus Derrotei o sabo com o rajadão, galera Nossa, rapaziada Foi muito difícil, cara Que que é isso? Eu sinto que eu não estou ficando muito forte Eu preciso ficar mais forte E ufa Meu acampamento aqui está intacto Não pegou fogo Dei sorte Cara, eu vou fazer todos os meus points e point up acumulado Consegui fazer 15 E também vou fazer XP acumulado Consegui fazer 10 E eu vou usar tudo Porque eu sinto que eu estou ficando para trás, né Eu não estou evoluindo muito Então eu vou usar tudo aqui, sem dó Eu tenho até mais aqui no meu baú e eu vou usar tudo Consegui mais 21 de XP, cara Eu vou usar tudo E vou aproveitar que eu tenho mais 5 caixas E vou tentar pegar mais algumas esmeraldas Beleza? Vamos pegar tudo E conseguir um pack de esmeraldas E agora eu preciso vir aqui e falar com o Jinbei Eu acho que vocês já sabem o que eu estou querendo comprar E para quem achava que ia ser uma random family Vocês estavam corretos Vamos ver qual família eu vou pegar E peguei a família Di Nossa, galera Não é a Dráculi, mas está perfeito, cara Eu peguei a família Di Para quem não sabe A família Di upa duas vezes mais rápido Ou seja Para eu ser o mais forte do servidor Eu já estou a um passo Já vou até aproveitar e tentar ficar no nível 40 Só para pegar mais alguns points aqui Vou até derrotar aqui com a minha pilhagem, né Para pegar mais Ah, sério? Que sumiu bem na hora, mano Beleza Eu acho que assim eu consigo chegar no nível 40 Ai, cheguei Toma E eu tenho 197 mil de recompensa Eu acho que se eu usar esse daqui eu vou para 200 talvez É, na real eu acho que eu não vou para 200 não Mas olha aqui na recompensa aqui do servidor Eu sou a pessoa que está em primeiro em recompensas Olha isso, eu estou em primeiro Bom, e eu tenho uma fruta muito forte Que é a Goro Goro no Mi Que me dá esse modo aqui Que é o modo Deus, tá ligado? Deus do trovão muito forte Tenho a melhor espada de One Piece Que no caso é essa daqui, a Yoro E esse laço que regenera toda a minha vida Então posso dizer que eu me tornei o jogador mais forte do servidor E aí, vocês concordam que eu sou o mais forte ou não? Não sei Mas eu sei que vocês tem que deixar o like no vídeo Então, deixa o like no vídeo, na moral